Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparudia de hoje, né gente? Primeiramente o meu look de hoje. Eu estou aqui de marrom, né gente? Porque parece o couro, assim, da Bíblia, né gente? A qual a gente sempre conhece, é a mais comum, né? E hoje é o dia da Bíblia, né gente? É um dia sagrado hoje, abençoado, divino. A Bíblia é o livro mais importante que a gente tem que ler na vida, né gente? A gente precisa desfrutar da palavra do Senhor para obter a salvação, né gente? Para obter a cura da alma, né? Então, né gente? Vamos aproveitar esse dia pra refletir. Será que eu tô lendo a palavra de Deus? Será que eu tô praticando o que tá na Bíblia? Não tô falando aqui porque eu sou santa, gente. Nada a ver. Mas, assim, eu tô tentando passar pra vocês que a Bíblia é algo, assim, muito divino pra gente se desfrutar, aprender e ter aprendizado. Então, né gente? Compartilhar com vocês. Então, é o look de hoje, né gente? Estou aqui com essa blusinha marrom, essa jaquitinha, né gente? Eu tenho ela desde 2014. Eu amo ela, ela é bem quentinha. Tô aqui com essa marronzinha por baixo, que eu ganhei de uma amiga. Tô com essa leg que eu comprei na Pague Menos, essa preta. Essa sandália marrom que ganhei da minha amiga Bruna Sinel. Então, né gente? Compartilhar com vocês também os meus acessórios de hoje, né? Estou aqui com essa tiara. Eu sou apaixonada por tiara e arquinhos, né gente? Vocês já sabem disso. Não vivo mais sem, né? Essa tiara marrom aqui, só pra combinar com o look, eu amo essa tiarinha. Ela é de elástico, eu gosto dela. Então, né gente? Compartilhar com vocês também. Chapinha ainda, né gente? Muita chapinha no cabelo esses tempos aí. Porque é muito evento um atrás do outro, então não tem como ficar sem chapinha, né? Então, né gente? Compartilhar com vocês também, né gente? Estou aqui com esse batom marrom, olha só que lindo da Avon. Ele é bem mate, né? E estou aqui com esse brinco. Olha só, esse brinco aqui é o que comprei, se eu não me engano. Faz muito tempo atrás eu que comprei ele, só que eu não lembro mais aonde também. Esse colar aqui eu ganhei de uma amiga minha. Esse anel aqui eu ganhei da minha irmã Gê, né? E compartilhar com vocês, né gente? Uma reflexão para o dia de hoje, né gente? Vamos alimentar a nossa alma com o aprendizado e sabedoria do Divino Espírito Santo. Que a gente precisa, né gente? A gente precisa fazer com que Deus sempre se mantenha presente na vida da gente. Para a gente ter uma vida saudável, uma vida espiritual muito boa. Então, né gente? Falar para vocês novidades da Rei para o dia de hoje, né gente? Hoje a gente tem um domingão gostoso aí em nhoque, né gente? Hum, que delícia, né? Nhoque da minha amiga Celis Nel. Temos também macarrão, temos também frango, temos também... Temos também, né gente? Para o dia de hoje. Hoje a gente vai na missa, né gente? Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente... É muito bom, né gente? Ir na missa todos os domingos faz muito bem. Né gente? Falar para vocês também que hoje é dia da Bíblia, né gente? Já falei para vocês. Hoje é dia do rádio também. O rádio, né gente? Que sempre assim... Se faz presente na vida da gente. Não importa, né? Já passou, a tecnologia está aí e tudo mais. Mas o rádio continua. Tanto é que o celular vem com o rádio dentro, né? Para a gente estar ouvindo. E é muito gostoso a gente estar fazendo um serviço, alguma coisa. Escutando uma música, escutando um locutor falar algum tipo de coisa. Então, isso é muito legal também. Eu amo rádio, gente. Dia também da Rádio Fusão. Dia Internacional do Farmacêutico. Então, parabéns para todos vocês aí, né gente? Farmacêuticos que atendem a gente com melhor atenção, melhor carinho. Né? É assim... Sempre procurando ajudar o próximo que está no seu estágio mais assim frágil. Precisando de uma medicação. Precisando de auxílio. Então, é uma profissão muito, muito, muito assim, digamos assim, de honra. Eu, se eu pudesse, eu já falei para vocês isso diversas vezes. Trabalharia com orgulho na saúde. Porque, por já passar por problema de saúde. E por saber quanto que o ser humano precisa mesmo, né? De um bom atendimento. De uma boa... Assim, do carinho. De uma educação. É muito bom isso, né gente? Também. E de Internacional também, né gente? Do... Então, são essas, né gente? As datas importantes para o dia de hoje também, né gente? Eu não sei se eu vou lavar aqui à frente. Vamos ver, né gente? Como que anda o tempo e tudo mais. Tem que terminar a rede social, né gente? Eu já estou meio mortona assim mesmo para a rede social. Séries, shows, essas coisas do tipo assim. Vai ser só, né? Semana que vem. Que vai começar agora. Que vai ser bem agitada, né gente? Ontem também a gente foi na Crisma, né? A gente foi abençoado. A gente aprendeu os dons do Divino Espírito Santo. Que é muito bacana, né gente? Sabedoria. São sete, se eu não me engano. Sabedoria, fortaleza, piedade. Quais os outros mesmo, né? Assim, ciência, né? Você ter... Patia com o próximo, né? Compreensão. São coisas assim do tipo. Meio que por cima que eu falei para vocês, tá gente? Então, né gente? E agora a gente vai ter também, né? Agora um encontro assim pré-crisma. Que vai ser na quinta-feira, né? Vamos ver como é que vai ser. Né? E é muito abençoado, né gente? A gente está cada vez mais perto de Deus. Isso é muito bom, né? Ter fortaleza é muito bom também. Então, né gente? Vou falar para vocês. Mais novidades aqui para vocês para o dia de hoje. Eu não sei que filme que a gente vai assistir. Porque eu que escolho, né? Vou escolher um filme bem assim... Bem facinho, bem... Porque, assim... Para baixar não dá mais. Né gente? O que mais de novidades para vocês? A gente esqueceu que a Txera fez um show, né? Eu acho que só isso. As novidades da referência de hoje. E é isso.